Bom pessoal, vamos lá, mais uma dica aí pra você que se interessou, quer começar a criar tutoriais de informática Tem todo o hardware disponível, software, acho que vai ser a última dica, tá? Vamos supor que você começou a criar seus vídeos, percebeu que começou a ver o engajamento As pessoas estão assistindo, estão gostando, mas elas não sabem quem tá por trás do monitor Só conhece a sua voz, poxa, aí eu quero dar um passo a mais, que não é o meu caso, é claro Eu quero mostrar o meu rosto, eu quero começar a gravar e sei lá, o ambiente, eu quero que as pessoas vejam pelo menos a minha cara A tela do computador é a minha, eu falando e ensinando o passo a passo, tá? Pra isso eu precisaria de uma webcam, poxa, mas eu preciso de uma webcam com uma qualidade de imagem legal, que capte o meu áudio, tá? Nem tanto captar o áudio, porque provavelmente esse áudio vai ser captado pelo headset, mas eu preciso de uma webcam que tem uma qualidade de imagem legal Pra que vocês vejam o meu rosto com nitidez, tá? Pra que dê qualidade pro vídeo e tutorial, que dica a VFBR que você pode me dar? Pesquisando, pessoal, uma dica bem legal de uma webcam que tá num preço bem acessível, em torno de R$150, R$160, tá? Essa aqui da Logitech, ó, a C505 Ela tá aqui, ó Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Tá bom? Se você dar uma procurada em outros sites aí, você vai encontrar um preço bem legal E é bem interessante, eu vi uns reviews bem legais Pra gente gostando, principalmente da qualidade da imagem, tá? Que eu acho que é o mais importante Porque o áudio Você pode Tratar ele na edição E ele também vai ser captado basicamente pelo headset, tá? Então não tem tanto problema assim Você não conseguir captar o áudio pelo microfone da câmera Tá? Mas é bem legal, bem interessante, tá? E ela tá num preço bem legal, tá? A Logitech é esse nome de qualidade também Tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo Porque em algum momento, sei lá, você se interessa Poxa, eu Eu quero começar aí a mostrar minha cara, tá? Vamos dar um passo a mais Vamos começar a interagir mais com os inscritos Fica essa dica aí, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado Você gostou desse o joinha Pra fortalecer o vídeo e o qual o canal Gostou muito, se inscreve Se gostou muito mesmo, compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus